Salve seus loucos, mano, vocês já viram na Thumb aí, vai ter nem o que vai me xingar, vai ter uns que vai gostar, né, mas é isso mesmo, rapaziada, eu quero fazer um barulho, pra saber, viu, um barulho não, porque ela tá direta aqui, né, igual eu arranquei, o filho do Dani arrancou a ponteira aí, e eu queria colocar uma ponteirinha aqui, rapaziada, mas não tem nada aqui pra colocar, né, mano, quer dizer, eu tenho, o que eu tenho pra colocar aqui, eu fiquei pensando, estudando, analisando, caramba, isso é uma ponteira, uma ponteira, uma ponteira, rapaziada, tá aqui, ó, ó, yeah, a ponteira que o ganso da GRS deu pra mim colocar na minha fama, faz tempo que eu tô com essa ponteira aqui guardada, ó, já fez tão risquinho nela já, mano, fez tão risquinho já, essa foi aquela primeira ponteira que a gente ligou pela primeira vez a moto lá, tudo aí do Mike, tá ligado? Mano, eu quero de algum jeito, sei lá, botar ela aqui e andar pra se funcionar, mano, mas vamos ligar ali, conversar com o nosso engenheiro ali, ô, tá aí, tá aí, tá aí, peraí que eu vou chamar um engenheiro lá, rapaziada, aí, 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 aí você vai ter que ir lá, mas não tem nada lá pra comer, né, Eu ganhei do gancho, de titã? É titã, basicamente de titã nós serviu. Você que é um engenheiro. Dá uma analisada aí. Nós temos condições de pôr isso aqui ou não? Ao vivo e agora. Agora? Agora, fi. Ao vivo e agora. Dá uma analisada aí na rua do parâmetro, ó. Ó, lá. Tem alguma coisa aí? Dá pra passar pra lá? Tava esse convívio aqui atrás, ó. Tava aqui, ó. Mano, que susto, louco. Deixa eu ver agora, velho. Não, eu coloquei o bagulho na bunda aqui, tá ligado? Não, eu coloquei o bagulho na bunda. Depois estão aprendendo desse jeito? Lá que eu tirei, eu senti que deu uma argida. Eu olhei aqui assim, falei, puto, cortou a bunda, mano. Cortou a bunda, mas não é não, mano. É um canetão vermelho, mano. Você acredita? Ai, caramba. Ô, eu fui pegar aqui e ele foi pra lá com o bagulho, mano. Ah, vamo aí. Deixa doido, deixa o pai, sim. Olha lá. Já tá aqui, vai ser rápido, ó. Já tá medindo, eu mostro aí, ó. Olha lá, olha lá. Ó, fi. Aqui é dois palitos, fi. Você vai ver só, senão ela vai bater esses GRS aqui, rapaziada. Olha lá. Nossa, a gente tinha cortado a bunda, mano. Nossa, moleque, assim mesmo? Cara, bola alguma chapinha aqui pra nós prender aqui. Ó. Vou dar uma chapinha rapidex ali. Você faz uma chapinha rapidex aqui, tá? Nós usamos a própria molinha mesmo do GRS que veio. A minha, né? Você quer as minhas perdidas? Eu tava gostando. As duas? As duas deu mais uma ordem que não mudou. De novo, mano. É a quarta vez que ele perde as minhas. Da hora. Não, mas, 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 trabalho. É, mas, é. Ei, rapaziada. O que vocês acham? Mano. Vamo pra sobe, vamo lá pro torno. Que... Rapaz. Vai ficar louco, ó. Primeiramente, eu queria mandar um salve aí pro nosso amigo Ganso, rapaziada, da GRS. Que patrocinou nós essa linda, bonita ponteira. Ela é azul por quê? Porque minha moto é vermelha, né? A fã é vermelha. Eu queria pôr uma ponteira azul pra destacar mesmo o escapamento. Então, é a ponteira que nós temos aqui no momento pra gente celebrar aqui na CB1000. Vocês acham que a gente é doido? Rapaz. Então, bora lá, pra solda, mostrar o Cauê. É, pode. Ó, o Cauê já tá indo no torno, hein, rapaziada. Gostei, ó. Chegou isso. Vai fazer uma luva lá, agora, pra... Pra vestir lá. Uma luvinha pra vestir lá. Pra sair daqui de perto, pra não voar nos oiômetros, né? Então, filma um pouquinho, ó. Vou mostrar aí, vamos ver que o bicho é doido mesmo, filha. Olha lá. Aqui, senão, ela não faz chover, rapaziada. Do resto, ela faz tudo. Mas eu tô aprendendo dançar, bíblia. Eu tô aprendendo dançar, bíblia. Eu tô aprendendo dançar, bíblia. Eu tô aprendendo dançar, bíblia vai fazer chuva. Olha aí, ó. Olha lá, rapaziada, ó. Chegou na medida do bagulho. Caricinho, né? Olha lá. O bagulho é louco, hein, mano, ó. Olha que da hora, rapaziada, olha lá. Olha que top que ficou, mano. Olha lá, rapaziada, ó. Que era, Cauê? Nossa, ficou bonito, hein, mano. Que inox, é da hora mexer com inox, né, mano. Ficou bonito, né? Olha lá, cabelo, ó. Cabelo dourado, ó. Cabelo de anjinho. Mostra lá, mostra lá, mostra lá. Ficou. Chegou na medida? Já, 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 a luva já pra... Pra poder vestir, ó. Pra não fazer a curvinha quente, pra arrebentar. Ô, louco, mano, que da hora. Por que esse é o dourado? Tá quente? É de ouro. Ai, figueira. Tá quente pra porra, mano. Olha que da hora, mano. Tá tomando fogo, ó. Mas tá quente não, né? Tô com a mão, tô com o negócio na mão. Ai, tá quente o quê, rapaz? Cê é doido, moço. Vai. Não tem o pedaço, não tem o pedaço. Ai, tá pegando, não tem o pedaço. Ai. Tá quase, né? Tá mulher, esse bagulho 20 la... O cara que tem um charuto, pode dar que ele pega assim ó, nem sente, nem sente, nem sente. Vamos lá ver se deu certo mesmo. Agora eu vou pegar uma curvinha lá, já tá na medida já que ela lá deu certinho. É, já era, vamos fazer uma curvinha. Isso aí rapaziada ó, já fez a luva ali ó, a luva, rapidez. Vou pegar a luva aqui e o cara saiu correndo com a luva. É, então acho que ele vai soldar agora rapaziada. Tá vendo ó, vai soldar aqui. Trainer. E outra, a gente vai elaborar também alguma coisa aqui pra substituir essa marmita aqui. Entendeu ó. A gente vai arrancar ela e pegar outra parte. Fazer um Y, porque ela é um Y né, ela sai dois e entra pra marmita. Então ela tem que fazer um Y pra encaixar lá no 4 que sai dois e depois sai um aqui. Pode fazer a entrada pra sonda né, que a sonda tá bem aqui ó. Bem em cima da marmita aqui. E eliminar essa marmita aqui. Até a gente conseguir um patrocínio de um escape top mano né mano. Um escapezão tipo, um escapezão inteiro assim né mano. Tipo, um escape, quem saiba né. Não sei. Então, vai ter que ser um escape inteiro. Deixa o filho da peste mandar o salve lá. Depois o nego vai falar que eu sou desumilde, vai lá. Seu tio de novo? Seu tio de novo? Qual é que? Qual é que? Qual é que? Qual é que o Alex bravo? Mandar um salve com o Alex bravo aí. É nóis. E pro seu tio? Meu tio trouxa, trouxa lá. Vamos lá, o pai tá soldando lá rapaziada. Porra, eu juro que isso daqui mano. Eu enfia um pouquinho na bunda aqui, mas na bunda mesmo. Tipo assim, aqui assim na pele, tá ligado? Não é que eu tirei mano, eu senti um riscado mano. Eu olhei mano. Falei, puta que pariu, cortei a bunda mano com o escapamento mano. Não era mano, era uma tinta mano. Olha lá rapaziada, o bicho é soldado ó filho. Tá pegando daí Léo? Só clareidão né. Olha, o bicho é foda. Eu falei, Cauê, põe uma luva na mão. Eu falei, vou ficar criticando aqui ó. Eu aviso rapaziada ó. Olha lá, sem luva ó. Eu falo pra ficar com qualquer luva. Não coloca luva. Bicho é um teimoso. Mais teimoso que uma mula sem cabeça. Olha lá, o bicho é zica na sua ordem. Hã? Hã? Ah, não pode filmar agora? Quer ajudar? Tá bom. Não quer deixar nós ver? Então vamos assim, foi o seguinte. Deixa ele terminar lá. Vamos voltar já com o baguizinho pronto. Já fazer a chapinha tudo. Pra não ficar um vídeo muito longo. A gente já volta pronto e mostra montando lá. E fazer esse negócio funcionar. Loguinho. Já já nós volta. Rapaziada, o bichão terminou. Pode mostrar agora, Cauê? Olha lá rapaziada. Já feitei a chapinha tudo mano, bicho ó. E aí Cauê, cofilei agora? Meia boca. Meia boca? Rapaz, o baguizinho tem que ser top. Igual o escapamento aqui. Olha a qualidade da solta que tem ó. Não vai chegar perto não. Pô louco mano. Olha outra coisa. Vamos lá falar pro Ganso pra ensinar a nós mano. Não, falando de qualidade. O Ganso mandou essa chapinha pra mim. Aí você falou no seu escapamento. É. Então se faça o favor de pedir mais duas. Beleza. Aí Ganso, tá vendo né? Pra você mandar mais duas chapinhas aqui ó. E mais um jogo de mola. Pra você mandar pra nós ó. Dois baguizinhos desses aqui ó. De prender a mola. E mais um jogo de mola. Aqui os cara parece que come ferro mano. Não sei o que acontece. E olha que ficou a curvinha rapaziada. Fez tão alto giro aí? Aí eu bati um outro giro aqui. Rapaz do céu bicho. Vamos ligar a moto pra dar uma esquentadinha nela já? Vamos ligar ela do jeito que tá aqui ó. Pra vocês verem ó. Ah eu não mostrei pra vocês ainda. Comprei um pneuzão novo. Com bagulho mano ó. Vou passar pra vocês com o pneu ó. Agora tem um pneu de verdade moleque ó. Diablo Super Corsa filho. Vai ter um Super Corsa pra nós ó. Agora sim tirar esse pneu feito aqui. Com o pneuzão da hora. Agora mais outro vídeo. Bora não. Hoje é um GRS rapaziada. Eu quero pintar as rodas da moto mano. Deixa aqui nos comentários. Uma cor da hora. Pra nós pintar a roda da CB1000. Deixa aqui nos comentários. Que cor que vocês querem que nós pintem. A cor mais pedida aí. Eu vou fazer a pintura. Beleza? E o Cauê fica encebando ali rapaziada ó. Vai Cauê pra hoje. Vai Cauê pra hoje. Não tem ar aqui pela banheira. Todorou esquentado aqui. Olha aí rapaziada. Ficou perfeito igual do Ganci não é ó. Então tá bom tá bom. Olha outro giro. Ó. Se liga só. Já deixei aqui no jeito já. Os baguizinhos ó. Já peguei lá do. Da fronteira velha. Não rapaziada. Pô. Não tem que sair de topo mano. Vou abrir aqui. Fez as medidas. Vai. Chega em bunda. Tô louco mano. Ó. Nossa. Agora sim rapaziada ó. Deixa o like. Eu acho que isso daqui vocês. Ó. Como é que a cara fala lá. É. Vim pelo SBT porque isso a Globo não mostra. Não mostra mano. Essas coisas aqui é só na autogiro rapaziada. Olha mano. Tô topo demais da curva. Ó lá ó. Vou pegar uma doze. Uma doze. E uma alicate. Pega um alicate também. Pra apertar? Apertar. Pra não passar. Pra não passar. Tá aqui ó. Ó que da hora rapaziada. Vamos dar uma ligadinha pra ver como ficou assim. Pode dar uma ligadinha pra ver como ficou assim. Liga. Pra galera ver. Então vai rapaziada. Não dá ligadinho assim. O pessoal falou que não... Que não... Não funciona, não abafa de nada, liga aí. Vamos fazer um teste agora, vê se... Ele abafa ou não abafa? Vou mostrar aqui, é pra ver, ó. Segura ela assim, a dois mil e meio. Dois mil? É, rapaziada. Funciona, o boi funciona. Então, vamos pôr agora e dar um rolê de bagulho aqui na moto, né mano? A molinha, a molinha, a molinha rapaziada, a molinha, ó. Vai. Tem que fazer força, hein homem. Olha isso, soldou até a chapinha do bagulho, moço. Deixa eu segurar aqui pra você. Isso, mano, na cara. Vai se escapar e pegar no lado. Mano do céu. Rapaziada, abram as duas? No modelo. No modelo do... No modelo GRS, moleque. Opa, errou. Errou o buraco. Ae, moleque. Nossa, moleque. Apertei, Jato, ó. Apertei. Que que vocês achou, mano? Nossa, não dá hora, não ligou? Não. Rapaziada. Vamos dar um rolê, que é o rolê mais esperado, ó. Mas é foda ou não é foda? Mas é assim, que eu vou ali pela capacete que eu bordo. Capacete. Corra. Tem que sair pro outro lado. 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 Tem que iria ter mão, caramba, mano. Tá foda bem dor. Tem que sair pro outro e no meio tão azul. O que é isso? 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 O que é isso?